Música 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 A CIDADE NO BRASIL Foi, sim! pra que se aproximasse de você? Nima Elisado Cino! Nossa! Nima Elisado! Nima Elisado! Meu irmão! Você deve sair dela! Eu não vou lá a tira! Eu não vou lá a tira! Ele deve ter ido lá. Só quero falar! Vamos lá? Isso dá pra afetar? Você deve ter tira прирávida! Não vai para isso? Você deve ter tira? Você deve ter tira 3 anos! Você deve ter tanto! orientado tipo o filho! Sim, senhor! Yes! Você tem aqueles caras, Não, 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 não. Chница e dança. Nesseaca? Também está quando planta randecida e não é cadena de franco. Há uma batata uma delta está se torna a randecida. Ela está estuda? A randecida, honra e a randecida, a randecida. Quero que se sentar. Só que este vídeo, por enquanto, tinha tido um bámá. Tivemos uma batata. Cribe, melhorar com você, quem? 4 translate do seu sistema 2 brasileiro 다가 andando para você você não sabe mas você pode não tiver Precisa eu não me Tabra elera E aí eu os pe quedas Di ringos para usar e eu vou colocar aqui o que você quer dizer que se você quer dizer eu quero dizer o que você quer dizer aqui, aqui se ele quiser se vê cera e fala ele deixa ele vem ele vem ele vem o que ele vem ele vem ele vem Außerdem... Eu boração. Jornal era jornal com esse cara aelly. Toe como você quer dizer isso mesmo?! Eu boração. Então, eu cago ao lado, cara. Jornal era botão, viu isso mesmo? Dia consta mesmo What's wrong sudden isso? Så ele seguiu. Eu cagrei. O que é o que é 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 que AQUI DA QUE NOS MIrá MÁ... AQUI, VAMQUE E BEM PUNZERÙ ENTROGTE UAU A CHIEGENÇO NO E CAUNGPOLOKOS NA COUDIOSSO HA PERMESTO ZIGA MORO ASANRE CHIEP TO ASELO NAI PUS MISIC JUGONZO NO CHIE... IN MISENGAH IJAN NACHUGUANGA IJAN E DOC SONBBA SABE ALLE CHILO HABAL L÷�reesco AMA RUURURURURURIR BILLEZENZINA NA ESAM SABE KAMI SI PERMESTO ZIGA OXAMTES CAWALLE DOJORTE SILO AQUI Seus as balumpas! Colão! E aí? Seus colores! Eméditas? Os balumpos compreendam os poucos. Querem saber? Mas se levantaram. Vem cá vantaram! Vem cá! Vem cá vantaram, aí? Isso é um problema que você pode resolver. Vem cá dentro, como você! Observe, isso está! Você vai meusurar de mãe, telefone, Se inscreva no canal e ative o sininho para você. 3 6 7 8 10 10 15 É isso aí, virik faz! Doe virik faz! Dibming-a vor, no, dibming-a! Devirin, te burgu, botte, jantespér me, sarke. Nari kana tham te dungin, sabran, yok ponais, sureu hojau. Sarle. Ye one two three das, sabran, yok ponais, sureu hojau. Check osele, ey! Qu Vielleicht, doei! O que é que é? Não há nada, calicado. Você que se vê? Não há nada de ver. Começando. Vamos fazer isso aqui em conjunto. Você não tem que olhar? A gente tem que olhar para cá. Algumas pessoas eram com os outros. A gente tem que achar, não é? Antes da culpa? Não entendiamos. Eu quero mostrar alguns dos homens, quem lê a gente está falando. São os homens que estão falando. Criar! 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 Parfum! 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 Youtinho! Youtinho! Criar! Parfum! 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 Qual é?! Tuvam nosso país seguido no Rio! Eu posso explicar isso. Então eu falo do que foi. Quando eu estou emata de Black宮 e depoisakis, são pessoas! Eu estou aqui com fora do que qualquer estado. Eu estou aqui sobrando que agora também não estou aqui assim. Eu não estou vendo, eu perdi, eu estou aqui? Eu estou aqui. Você tem que ver o que é o Angiabharásio que é injusto. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem que ver. Não tem que ver. Não tem que ver. Vai. Tentei, peguei. Tentei, peguei. Não tem que ver. Não tem que ver. Eu não estou falando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Estive-te o que não está. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, bati chocardinho. Então, pega a dança. Vê-lo com o bico. E aí. Três. Bati chocardinho. Bati chocardinho. Pega a dança. Vê-lo com o bico. Então. E aí. 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 Não há nada de ver. Não dá de ver aqui. Mas eu não me vejo. Sim, eu sei! Eu sei que eu sei. Ah, não vai porque a gente vai ficar riqueza de você. Ah, não vai, não vai porque você não vai ficar. Não vai ficar riqueza de você. Não vai ficar. É o que eu não vou ficar. Não vai ficar. E eu não vou ficar riqueza de você. Não, não vai ficar. Não vai ficar. A CIDADE NO BRASIL